Lá a água. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu vou te dar um. E aí Um 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 Ah Eu... você não está indo comigo Porque essa coisa é uma coisa? É que eu estou falando. Eu estou falando. Não estou falando. Eu estou falando. Ah! Ah, ok! Ah, não sou o cheio que eu conheço agora. Não dá pra fazer isso. Ah, ok! Ah, isso é bom! Isso não é muito bom! Isso é bom! Relaxa virgulha Muito bem Vamos lá Xýee e aí e aí e aí e aí dar um pouco agora Uau, uau Uau, uau 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 E não sei se eu não consegui Eu to ir Uau 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 aqui aqui é o fogo e não afetou e não afetou O que é um 4? Seu o que você pode fazer? Eu sei que é um cara É um cara de forma Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Ah, cara O que é? A espécie do que você vai fazer? A espécie do que é o superman O espécie do que você vai fazer O que é o que é isso? Olha isso Olha o que é isso eu não gosto tá lógico e aí e aí eu vou colocar eu o que é que ele está fazendo eu não vou colocar eu vou colocar ele e isso deve ser Esses aqui não são tão de um lado Nem tem de fazer um lado Isso é um lado 16 minutos Então, a gente vai fazer uma coisa Eu não vou fazer uma coisa Como é que você achou dessa coisa? Nada, eu vou fazer uma coisa Mas, o mesmo tempo Conex, Conex, Conex. eu não posso usar isso o que é? o que é que ele passa brancó ok em nome aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Power eita? eita? será que ele? eita? pela minha avó eu tenho que ter de... lembre E agora ele vai te dar before para um bach Eu xerquei Euuz o meu bach Eu vou agora standigam 10min o melhor eu estou para um macrê não, não vou deixar estou tentando não , não vou deixar apenas o que eu quero quem é esse filho? é o que você faz é o seu coração é o seu coração eu vou deixar não vai mais não vai ficar a adolescência 7 não vai ter cuidado não vai ter cuidado É que eu acho que cada um Eu tenho você que eu costumo mais um Eu vamo que eu costumo mais 15 Eu costumo que eu costumo mais 15 e eu costumo mais 10 . . . . . . . . É só um modoル O fundo O fundo Vem ter feito esse... Mas vamos ver Aqui você pode fazer um pílido Blobendo tudo em Tudo bem Então você vai fazer uma coisa muito mais fácil Você vai ficar de uma palestra Aqui vai ficar um pílido Fica bem, você vai ficar o seu pai o olha que eu tô com dor eu não tôICEDA DE FITO eu não tô pedindo isso fica mais maior aí eu não tô Eu tô com esse barco eu não tômelhando eu não tô falando eu vou falar É muito bom Agora, eu já vi que você vai pra mim É muito bom Mas o que eu vou fazer Então eu vou vir para o meu marco Então eu vou vir para o marco O marco é o marco Estou acertar a superação dos pontos Porque eu estou falando Olha, o que eu estou fazendo Acho que cerca de 50 minutos E dizer que você está falando Eu vou fazer o que eu estou fazendo A verdade Vou comentar o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Ok 6 de sete, 7 de sete Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Porque eu vou fazer tudo. E aí, com a salão.